Será que é o fim da NETELE nas corretoras de opções binárias? É o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Oi. Alô, Thalisson. Opa, Isabela, tudo bom? Tudo bem, Thalisson, eu vou tentar começar. Tudo bem, graças a Deus. É, ótimo. Thalisson, eu tenho que fazer uma chamada, então, olha só, a ligação está me cortando, está me trarando. Se eu posso, por isso que você não entenda, só a oportunidade vai repetir, tem problema. Tá, tá, mas enfim, vamos lá. Deixa eu te falar, Isabela, tem, tem, está acontecendo um problema entre a NETELE e a ECHOPS, entendeu? E eu já, eu recebi informações de que está num pé de guerra danado, entendeu, que diz que a NETELE vai, a ECHOPS vai tirar a NETELE, porque está considerando casa de aposta, jogo de azar, e eu queria saber de você, que trabalha ali dentro, como é que está em relação a NETELE com a ECHOPS, porque eu preciso fazer vídeo, né, para avisar o público que me segue, se por um acaso for ter um problema no futuro, se a ECHOPS vai parar de aceitar a NETELE, enfim, porque eu sei que está num pé de guerra danado aí, em relação a isso, entendeu? Você pode passar um feedback para a gente? Sim, sim, tá, então, primeiro, onde que você ouviu essa questão de que está num pé de guerra? Casa de câmbio que eu trabalho, várias casas de câmbio que eu trabalho. Certo, então, a verdade é assim, depois que a NETELE teve a última atualização, é que começou a dar problema, tá? O nosso chefe de departamento já está em contato com a NETELE para verificar, enfim, do que se trata, tá? E, obviamente, a IKEA não é contada como jogo de azar, porém, como é um desistimento de alto risco, aparentemente, nesse momento, a NETELE está considerando, é como se fosse jogo de azar, mas não é. Então, por isso que o nosso departamento responsável está em contato com a NETELE, enfim, para ter mais informações, tá? Então, nesse sentido, já está sendo resolvido, enfim, internamente esse IKEA e a NETELE. Mas, assim, em nenhum momento, se você não estiver conseguindo utilizar, enfim, pode tentar fazer essa licitação, né, de mudança da NETELE, enfim, como se fosse para uma conta de dar jogos, porque investimento de alto risco é como se eles considerassem que fosse, né, para o jogo de azar, enfim. Mas a IKEA não é significada como jogo de azar, é significada como investimento de alto risco. Entendi. É, porque a Betfair aceita a NETELE. E se for considerar casa de aposta, até é a Betfair, né? Sim, 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 claro, justamente. E aqui não é... Bom, é investimento de alto risco, mas não é aposta, sabe? Porque todas as contatórias estão disponíveis, os clientes vêm, enfim. Então, é basicamente por uma questão interna mesmo da NETELE. Por exemplo, quando você deposita com o cartão da MasterCard na NETELE, às vezes não é possível, porque é uma regra específica do cartão. depende muito, sabe? Mas, assim, a maioria dos meus clientes agora não estão rodando nenhum problema com os depósitos via NETELE. Aparentemente, está funcionando. Tá, então, só para eu deixar o público que me segue tranquilo. Quem utiliza a NETELE pode continuar usando, que não está tendo problema nenhum. Só que tem um detalhe, na última atualização que a NETELE fez, ela está querendo considerar que as opções binárias é tipo casa de aposta. É basicamente isso. resumindo, entendi. Sim, correto. E pode correr o risco da TechOption parar de utilizar a NETELE, parar de ter esse método. No princípio, não. No princípio, não. Não, não. É para continuar normalmente. Até porque, claro, a gente continua utilizando a NETELE normalmente e não está dando problema nenhum. Então, não é para parar. Então, não vai estar continuando normalmente com a NETELE. Mas pode chegar de acontecer isso? A princípio, não. A princípio, não. É muito difícil. Se tiver, se tiver, vocês avisariam por e-mail, no caso? Certamente. Com certeza. Entendi. Aí... Os clientes seriam todos os avisados. Aí, qual seria o método, por exemplo? Quem utiliza a NETELE? Pode usar a DVCash, pode usar, sei lá, conta bancária? Pode usar CRIO, pode usar boleto, pode usar cartão de crédito, pode... Tem Purchase Money, a DVCash, tem todas as outras opções de bateria eletrônica, né? E o leque conta bancária também, para abraçar aqui a conta bancária. Entendi. Entendi. Então, a princípio, está tudo certo. A princípio, é só mesmo... A princípio, está tudo certo. Foi uma questão de atualização mesmo, mas já estamos em contato, e o chefe de departamento já está em contato com a NETELE, enfim... Ela resolveu o problema. ...está resolvendo isso. Entendi. Exato. Ah, então tá beleza. Então, a minha dúvida era mais essa questão. Tudo normal. Beleza, porque, tipo assim... Se tiver qualquer dúvida, pode me solicitar, é uma chamada, e aí a gente conversa novamente. Tá ok, então. Obrigado, viu? Ah, imagina. Tá ok, então, Isabela. Obrigado, viu? Tá bom. Obrigado a eu e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Galera, então vamos lá. Basicamente, o que está acontecendo, né? Entre a Ikeoption e a NETELE. Cara, eles estão num pé de guerra, né? Vamos colocar assim. Eu recebi informações de casos de câmbio que eu trabalho, tá? Que eles estão num pé de guerra, que estão nessa briga. Por quê? A NETELE, ela é uma... Ela é um banco internacional, tá? Que você consegue depositar em reais e lá, cair em dólar. Aí, da NETELE, você joga pra Ikeoption pra você operar, pra você fazer as suas operações, tá? Só que o que está acontecendo, galera? A NETELE, ela quer classificar a Ikeoption como casa de aposta. E a Ikeoption não é casa de aposta, pessoal. Opções binárias não é considerado casa de aposta, jogo de azar. Por quê? Todo esse gráfico, pessoal, eu vou abrir aqui. Eu vou gravar a tela aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar pra gravar a tela aqui. E, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes a pessoa que opera trade esportivo vai ficar chateada, mas não fica chateada comigo, tá? Porque, tipo, enfim, não tem o porquê, tá bom? Vou colocar pra gravar aqui a minha tela. Ó, tá gravando. Pessoal, esse gráfico aqui, ele tem o porquê que tá acontecendo essas velas de alta e de baixa. E eu posso acompanhar aqui pelo MetaTrader, tá bom? Inclusive, tá até rodando aqui o robôzinho. O robô que tá rodando já fez pra mim um lucro legal aqui, ó. De 75 dólares. Depois eu até mostro a história do trader, aproveitar que eu tô gravando esse vídeo aqui, comecei a gravar do nada com a ligação aqui, mas enfim. Pessoal, vamos lá. Olha só, se eu colocar aqui M1, GBP, JPY, M1, eu vou abrir aqui no MetaTrader, que é uma corretora de Forex. Olha só, GBP, JPY. Se você for reparar, pessoal, é exatamente o mesmo movimento, tá bom? Então não tem porquê você classificar, ó, olha só, esse daqui, quem fala mal de opções binárias normalmente opera Forex. Mas esse gráfico aqui, ele é o mesmo, galera. Ele é o mesmo gráfico de Forex, tá bom? Ele é exatamente o mesmo gráfico do Forex. Ele é, a EQ Option, né, ela pega esse movimento aqui e ela espelha lá na plataforma deles, tá bom? Então, cara, o movimento é exatamente o mesmo, tá bom, galera? Então, cara, por que que eu não considero como aposta? Porque tem um porquê pra acontecer isso daqui, galera. Tem um motivo pra tá acontecendo isso daqui. Pode sair notícias, entendeu? Ah, saiu notícias no ALDE, por exemplo. Aí vai estourar a vela de alta. Se a pessoa estudar essa notícia, ela consegue prever a possível direção. Agora, vamos comparar com casas de aposta que ele considera, né, jogos de azar que é o trade esportivo. Quem opera trade esportivo não me leve a mal, tá bom, pessoal? Isso quem considera são eles lá da parte interna, tá? Cara, vai jogar Flamengo e Internacional, por exemplo. Os dois times batem de frente ali e tal, enfim. Então, cara, não dá pra você prever quem é que vai ganhar, se é o Flamengo ou se é o Vasco. Claro que tem outro tipo de investimento, dá pra apostar, dá pra investir em escanteio, dá pra investir em mais de gols, enfim. Claro que todo tipo de mercado tem que ter sua experiência. Eu também não considero, galera, trade esportivo como casa de aposta ou como jogo de azar, porque tudo vai de uma base de estudo, tá bom, pessoal? Só que eles lá, eles, no meio interno deles, eles consideram isso daí como jogo de azar. E o que que tá acontecendo, pessoal? Tá uma briga feia, tá uma briga danada entre a Neteller e a IK Option? Porque a Neteller quer classificar as opções binadas como casa de aposta, como jogo de azar e não é. Mas vocês viram na ligação que me ligou, foi a gerente da minha conta, tá? A Isabela. Ela me ligou, eu solicitei chamada pra ela, me ligou, e eu pedi um feedback pra ela, o que que tá acontecendo? Posso deixar tranquilo os meus seguidores que não tá acontecendo nada, a Neteller não vai parar de funcionar, e ela falou, não vai acontecer nada, pode ficar de boa, pode ficar tranquilo que tá tudo 100% normal, tá bom? E galera, inclusive, tô sofrendo aqui, 5, 4, 3, eu não consigo gravar e focar em outra coisa, 3, 2, 1, the win. Ó, eu tô rodando um robô aqui, pessoal, eu tô na MHI de galho 5, tá vendo? E agora chegou no quadrante, o quadrante foi esse daqui, aqui ó, win, galho 1, galho 2, galho 3, foi win no galho 4. E eu não consigo, tipo assim, focar e ir na notícia e tá ali olhando ao mesmo tempo, mas enfim, MHI, eu tô rodando no GBP, no tap Y, hoje eu tô rodando porque tá 100%, eu nem ia falar sobre isso porque tá perdendo o foco no vídeo, mas enfim, o editor que sei lá acho que ele vai colocar aí, inclusive ele nem tá ali. Ó, o win no galho 4, beleza? Então pessoal, olha só, vamos voltar aqui ao foco aqui. Eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês e deixar o robôzinho rodando aí por enquanto, vai, deixa ele rodando aí enquanto a gente vai explicando, ó, mais um winzinho aqui. Beleza, parei tá pessoal, agora eu vou voltar ao foco do vídeo aqui. Vamos lá, já tá quase batendo a meta, no final eu mostro o meu look pra vocês aí no story do trade, como é que foi aí. Mas então pessoal, olha só, vamos voltar ao foco do vídeo aqui. Tá acontecendo essa briga aí, né, como eu falei pra vocês, porque a Netella quer considerar opções miradas como jogos de azar. E não é, mano, não é. Esse aqui tem um porquê acontecer, esse gráfico dá pra você estudar, dá pra você ter uma base maior em cima da notícia, então mano, não é considerado caso de azar, também no meu ponto de vista. Não é só porque eu opero que eu tô defendendo. Então por que que tá essa briga? Por que que tá esse pé de guerra? Por que galera? A Netella, ela atualizou, tá vendo? Não sei se vocês repararam aí quem utiliza a Netella, eu vou abrir pra vocês aqui, Netella. Vamos lá, vou logar aqui na minha conta, tá, da Netella. E você pode ver que o layout dela atualizou, tá bom? E não só o layout dela atualizou, pessoal, mas também atualizou os termos dela, também atualizou os termos, ó, deixa eu logar aqui pra você ver como é que tá muito diferente em relação ao que tava. O editor vai colocar, quando eu vou logar aqui, eu vou logar aqui agora. O editor vai colocar como tava o layout e como que tá agora, tá? E pessoal, eu não tenho hint com nenhuma corretora, eu não tenho hint com nenhuma casa de câmbio, eu não tenho hint com nenhuma, nenhum banco, tá bom? Que no caso é a Netella aqui. Eu falo mesmo, pessoal, se a Netella tiver dando problema, pessoal, sai fora da Netella, não usa mais, não tenho hint com isso. Então, basicamente é isso, deixa eu logar aqui, chegar o SMS, não chegou, vai por e-mail mesmo. Não acabou logar na minha conta da Netella aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mudou bastante, mudou bastante ali o layout, entendeu? Ah, mentira, cai a internet. Vai cair a internet logo agora. Galera, eu vou logar na minha conta aqui, olha lá, caiu a internet. Enfim, vou ver o que aconteceu com a internet aqui, quando eu vou voltar aqui, eu já vou voltar logado na plataforma da Netella pra vocês verem como é que tá. Então, galera, depois de duas horas esperar a internet voltar, enfim, voltou, e eu já aluguei aqui na minha conta da Netella, beleza? pessoal? Então, esse daqui, VIP Gold, mostra aqui embaixo agora. Então, cara, mudou tudo, praticamente, entendeu? E como eu falei pra vocês, não só mudou o layout, mas como também mudou a política, tá bom, deles? Eles querem considerar oportunidades como jogo de azar, que não é. Então, tá nessa briga aí, mas galera, por enquanto, tá tudo normal, tudo 100% normal, pode continuar utilizando a Netella. Se por um acaso der algum problema, eu vou voltar e avisar aqui vocês em vídeo, tá bom? porque eu acho interessante, porque, então, 90% do público utiliza a Netella, beleza? Então, achei interessante vir aqui e informar vocês que tá essa briga, né, entre asas, mas vai se resolver, creio que vai se resolver, porque a Netella, ela é um banco que, tipo assim, atualmente, cara, eu considero como a melhor plataforma de pagamento, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, pode ficar tranquilo, porque eu recebi bastante, bastante não, algumas pessoas me falam, ah, atualizei a Netella, ou mudou a Netella, atualizou, como é que tá agora? Enfim, por enquanto, galera, é isso, pode continuar utilizando a Netella sem problema algum, se por um acaso, acontecer algum problema, eu vou voltar e avisar vocês aqui em vídeo, mas eu achei interessante gravar esse vídeo pra vocês, porque bastante gente utiliza a Netella, então vocês tem que tá por dentro, e fica ligado no e-mail de vocês, porque se acontecer alguma coisa, alguma atualização, é aí que a Opti vai tá mandando um e-mail pra vocês, beleza? Então, galera, basicamente é isso, não falei mal de nem de treino esportivo, tá? Pelo contrário, eu opero treino esportivo também, e também eu vou ter um projeto pra incluir vocês também em treino esportivo, eu só quis comparar pra, cara, mostrar que não é casa de aposta, pessoal, não é, tem uma análise por trás, assim como o Forex tem, tá? Então quem fala mal de binários é porque opera Forex e não tem argumento pra falar bem do Forex pra, sem criticar as opções binárias, então, basicamente é isso, beleza, galera? Vídeo bem rapidinho, só pra finalizar aqui, deixa eu mostrar o resultado do robô aqui, hoje já fez 155 dólares de lucro pra mim, pegou mais uma entradinha aqui, já tem aba aberta demais aqui, ó, pegou mais uma entradinha aqui, né, entrou no put, mas enfim, bora clicar aqui no histórico de trade, ó, abriu na outra página aqui, deixa eu carregar aqui, mano, eu comecei essa banca aqui com 800 dólares, apenas 800 dólares, beleza, já tá em 1900 e caralhada, mas enfim, hoje, dia 11, aplicar em opções, eu obtive um lucro de 50 dólares e em digital, eu fiz 168 dólares, então, ou seja, só hoje, 168,18, mais opções, mais 50, mais 50, então, hoje já fiz 218 dólares, minha meta é 250, 218, mais ou menos 1100 reais, e galera, eu comecei a rodar o robô aqui, dia 8, até hoje, eu tô com 117 dólares, desde quando eu comecei a rodar o robô, hoje é o quarto dia que eu tô rodando ele, no caso, com a banca de 800 dólares, tá, 117,84, mais em digital, 956, eu nem ia falar sobre isso, mas enfim, tô falando porque já falei no início do vídeo, né, nem ia gravar esse vídeo, gravei assim de última hora, porque a gerente me ligou, mas enfim, é igual a 1006 dólares, 1006, mais de 5 mil reais aí de lucro, em apenas 4 dias rodando o robô, beleza, pessoal, pra quem tiver interesse, vou encerrar as matrículas hoje, vou deixar o primeiro link da descrição, clica aí, faz sua matrícula pro robô, que lá tem toda a configuração que a gente, a gente vai ensinar, toda a configuração pra você rodar o robô também, inclusive já teve até outro win, teve outro win aqui agora, então o lucro já deve ter aumentado, 182 dólares aqui, ó, já foi pra 1.900 encaralhada, bora só atualizar aqui pra gente finalizar então, o lucro de hoje, a gente é tanto monitor que eu fico doido aqui, então, hoje dia 11, atualizando, 50 dólares nas opções, e na digital, quase 200, então, ou seja, já praticamente bati minha meta já, praticamente já, tô de meta batida, beleza galera? Mas é isso, tamo junto, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, e pode ficar tranquilo, despreocupado, que por enquanto, não tem risco da Eke Option, parar de aceitar a Netellin, eles já tão conversando com o CEO, o dono da Netellin, e eles vão conversar se entender lá, e vai acabar tudo de boa, porque a Netellin existe há anos na plataforma da Eke, e nunca deu problema, então não tem o porquê, que eles ficarem com essa gente agora, mas se por um acaso, acontecer da Netellin, não aceitar mais a Eke Option, não aceitar mais a Netellin, não é o fim do mundo, tem outras formas de pagamento, tem a DVCash, tem boleto rápido agora, tem conta bancária também, tem cartão de crédito, tem várias outras possibilidades, a gente tá fazendo depósitos e saques, aqui nesse mercado, de opções binárias, é apenas um método de pagamento, que se por um acaso acontecer, que é muito difícil, vai sair, tá bom? Mas pode ficar despreocupado, galera, o vídeo foi esse, deixa o likezão pra nós, se inscreva no canal, se você não for inscrito, ative o sininho da notificação, pro YouTube te avisar, assim que tiver vídeo novo, e me segue no meu Instagram, ThalesSãoSantosOF, eu sempre posto várias novidades lá, vários conteúdos, vai ajudar vocês, meu dia a dia, quando eu vou pra roça, quando eu tô aqui, mudança, vocês sabem primeiro lá, do que aqui, porque aqui passa por insano, enfim, fechou, tá bom? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, forte abraço. Tchau, tchau.